Olê, olá, eu li no jornal Olê, olá, eu li no jornal O homem desceu na lua, Pelé marcou os mil Todo mundo foi pra rua, dando vivas ao Brasil A nova Copacabana invade o mar de anil Olê, olá, eu li no jornal Olê, olá, eu li no jornal Guerra no Vietnã, deixa o mundo abalado Festa no Maracanã, o Flamengo embalado As feras do Saldanha vão pro México ganhar Olê, olá, eu li no jornal Olê, olá, eu li no jornal O galo e a raposa fazem cheiro mineirão Também no Pacaembu tem vitória do Timão São Pedro faz São Paulo se afogar no temporal Olê, olá, eu li no jornal Olê, olá, eu li no jornal Canta o Norte, Nova Era, um progresso sem igual Tem mangueira, tem portela, tem batuque e carnaval Tem cinema, tem novela, Robertão e festival Olê, olá, eu li no jornal Olê, olá, eu li no jornal O Papa fala ao mundo O Papa fala ao mundo Conclamando a humanidade Ponte Rio, Niterói Já vai ser realidade A moça tem compromisso Mesmo assim procede mal Não tenho nada com isso Eu li no jornal Olê, olá, eu li no jornal Na sessão de astrologia Tinha uma notícia sim Não demora muito tempo Esse mundo vai ter fim Li a página de empregos Não achei nenhum pra mim Olê, olá Rasguei o jornal Olê, olá, eu li no jornal Olê, olá, eu li no jornal Apregos Estão Fiquei, olá, eu li no jornal